Uma noite no Parque da Paz, em Almada, Portugal. Estamos alimentando os gansos e todas as aves aquáticas que pertencem a esse belíssimo parque, situado no centro de Almada, bem próximo à ponte 25 de Abril. Vejam esse pequeno vídeo e se divertiu, meus amigos. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, comentar, partilhar e convidar mais amigos para verem esse filme. Valeu e até mais! Tchau! 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 Tchau!